Música Salve rapaziada que acompanha o Papo de Goleiro Eu sou o Fernando Richter Se você está chegando no canal hoje, por favor Deixa seu like aí Dá essa moral pra gente, se inscreve nas nossas redes sociais Aí ó galera, dá uma olhadinha aí Porque é super importante pra nós, tá certo? E ó, não esqueça Que conteúdo pra goleiros completa aqui no Papo de Goleiro Hoje o nosso assunto É Futset, ó Já preparei aquele golzinho ali, tá vendo? Aquele é o gol do Futset Nós vamos treinar hoje com a rapaziada Da seleção brasileira Futset Masculino e feminino Vamos ver como é que vai ser esse treino aí, ó Se você gosta de Futset, não deixa de assistir esse vídeo aqui, hein? Tamo junto Música 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 Boa! Fala! 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 Acha, a tensão do gol, a gente depois pula pra trás, sai pra lá e vai pro outro lado. A primeira que eu vou deixar na vontade. Aí pra lá, entrar nesse lado e lá... Foi! Isso, entrou! Fala dentro pra gente morrer! Isso, bora! Ei! Bora! Sim, moleza, né, Rafa? Oxi, moleza. Ataque é a gente só, né? Ataque é a gente só, né? Desceu e, no cidade, Pena passando, vai! Yes, surgiu! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos, vamos! Boa, garoto! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Uh, porra! Valeu, valeu, valeu! Pô, Fê, a gente já tá vindo aí no quarto período seguido, né, com intervalo razoavelmente curto, né, de descanso, então a gente tá um pouquinho desgastado, mas a gente tá procurando dar o melhor aqui, pra que coloque um trevo aí na cabeça dos treinadores. Pesadíssimo, pesadíssimo até porque um atrás do outro, e eu já não sou mais um menino, né, Fê? Tá voando, tá voando. Mas o velho tá um ainda. Fica com ela aqui. Isso. Vai, vai, vai. Ei. Tocou, caiu aqui. Entrega pra mim. Levantou, pegou a segunda dele, certo? Aí, atenção, quando tu estimular lá, tu vem com ela pra pegar ela na passada. O punho dele. Tá? Deixa ele pegar na... Aí, bateu, subiu. Isso. Vai, vai, vai. Isso. Vai mais uma, cara. Vai mais uma, vai mais uma. Foi. Pra gente ficar vendo que deu pra mim também. Duas. Bora. Beleza. Só desce, pô. Só desce. Pega. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Isso. Vai, boa. Isso. Vem, vem. A gente tá recebendo aqui hoje aí os goleiros, né? Do público masculino, do público feminino. E pra Fechando o Gol é uma porta de suma importância dar essa valorização, mostrar esse trabalho aí que é um trabalho magnífico. É, transferir toda a metodologia aqui da Fechando o Gol e ajudá-los a ter um bom desempenho aí nas suas copas, nas suas competições e também no desenvolvimento aí da sequência aí na seleção, nos seus clubes atuais aí. E a Fechando o Gol aí tá de portas abertas aí pra receber todos e todas aqui na Fechando o Gol. Falou tão bem que o pessoal lá atrás aplaudiu. Mandou bem, Rafa. Obrigado, velho. Tamo junto, hein? Tamo junto. Vai! Uma! Vai! 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 Duas! Eeeeh! Vai! 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 Três! Vai! Quatro! 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 Vai! 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 Já disse que são oito, vamos ver! Vamos! A partida daqui, ó… Opa, foi lá do Rafael. Vai seguir o mesmo esquema! Oito bolas! Só que agora, no gol pequeno. Bora lá É porque vai para a primeira Dá um, dá um É que vai para a primeira Tá um Não tem você Não tem esses A outra A outra A outra Cara, primeiro é uma satisfação enorme estar presente na maior academia do Brasil. Desde os profissionais qualificados que tem aqui, o Felipe, o Zete, o pessoal todo daqui que nos recebeu de braços abertos. E ter essas figuras aqui que teve aqui, foram uns 10, como a gente falou, são 600 clubes hoje na Futebol 7. Isso quer dizer que tem 1.200 goleiros em ativa. E eles já tem que se sentir privilegiados de ser os 10 dentro desses 1.200. Então, eu acho que a missão foi dada o pontapé inicial. Foi uma coisa que eu lutei há quase dois anos dentro da Futebol 7. Conversando diariamente com o Hugo, eu falei, Hugo, cara, dá a carta branca pra mim, vamos fazer os projetos, vamos ampliar, vamos botar mais preparador de goleiro dentro da seleção. E isso, como o futebol é amador e a gente às vezes precisa um pouco mais de apoio, no começo ele sustentou porque não tem investidor. Então, só que agora, quando veio a parceria da Fechando Gol, que teve ajuda externa, a gente conseguiu botar isso em prática e eu espero que seja uma sequência duradoura, que todas as escolas do Brasil já possam se sentir também abertas pra poder fazer um convite, pra poder bancar de repente um, dois, três dias de competição e fazer com que esses goleiros tenham o merecimento e saber que eles são tão importantes dentro de uma partida de Futebol 7. Parabéns pelo seu trabalho, que é fenomenal. Valeu! Pô, tudo que agradeço, sou o alimentador do Papo de Goleiro. Ô, obrigado! Sou um cara que te admira muito, então... É recíproco! A gente só tem a agregar. Obrigado! E fica aqui minha gratidão porque a família de preparadores de goleiro do Futebol 7, ela tá crescendo cada vez mais, existe um respeito que de repente no futebol de campo ainda existe alguns patamares que às vezes se distancia do pequeno time pro grande time e isso o Futebol 7 com a ajuda do Hugo aqui que nos deu essa liberdade e eu e o Felipe que a gente vai tentar agregar e deixar todo mundo no mesmo patamar, desde o time de ponta até o time que tá começando, os preparadores de goleiro podem ter certeza que vão ser todos valorizados de acordo com o que é a profissão. É, monstros sagrados! O treino do Futebol 7 não é fácil não, cara, é pauleira, porque aí você fala assim, porra, mas você treina num golzinho menor, né? Que é esse gol aqui, ó, esse menorzinho aqui, né? Tá vendo? É muito menor do que o golzão que começa lá e termina lá, né? Mas é o seguinte, o treino exige muito mais explosão e muito mais tempo de reação, porque é muito mais dinâmico, então cansa. E outra coisa, o professor Córdoba que foi o professor que deu o treino aqui, ó, ele tem uma metodologia diferente daquilo que eu, por exemplo, tô acostumado. Por exemplo, nessas bolas, mesmo com mudança de direção, mas que são bolas mais curtas, ele pede pra gente não fazer o giro, levantar sempre na base. E no treino, você levantar na base, levantar na base, levantar na base, cansa mais, exige mais da nossa potência muscular, entendeu? Braço e perna. Então é mais difícil. Mas foi muito legal, experiência bacana. Já sabe, se inscreva no canal, acesse as redes sociais do Papo de Goleiro, você já tá acostumado, ó, tá tudo aqui, ó. E também não deixe de dar o seu like, que é super importante pra gente, até pra que a gente consiga mostrar pro YouTube que o nosso vídeo é relevante. Tá bom, gente? Comenta aí também, fala o que você quer assistir no Papo de Goleiro. Tamo junto.